Gente, vamos falando agora sobre o atendimento nas agências bancárias de Três Lagoas? Pois é, né, gente? Durante o período aí da pandemia, desde que iniciou a pandemia da Covid-19, os bancos mudaram o horário de atendimento, reduziram o atendimento presencial e agora, com a pandemia já sob controle, cinco bancos, gente, vão voltar o seu atendimento normal, viu? A Fibraban, a Federação Brasileira de Bancos, deu autonomia para que instituições bancárias no país pudessem adotar a própria política de horário de funcionamento. No que diz respeito a possíveis complicações do atendimento ao cliente, com as mudanças de horários, em Três Lagoas, o PROCON, Programa de Defesa do Consumidor, tem fiscalizado o padrão dos atendimentos sempre que há algum tipo de denúncia. E para melhor entender o cenário, o órgão notificou as agências do município. Existe uma lei municipal, que é a lei, o decreto, aliás, 351, barra 21, que flexibiliza esse horário, permite que os bancos, eles funcionem sem capacidade de atendimento de pessoas e também sem o horário. O próprio banco possa colocar o horário que bem desejar. Porém, as agências bancárias aqui em Três Lagoas, elas seguem as orientações e as determinações da FEBRABAN. Por isso que existe essa diferenciação nos horários de atendimento. Cada agência tem uma peculiaridade. A Caixa Econômica, por exemplo, trabalha com os pagamentos dos benefícios do governo federal. Então, tem um horário diferenciado. Então, nós temos aqui uma diferenciação de agência para agência. O PROCON do estado de Mato Grosso do Sul já notificou a FEBRABAN para esclarecimento dos horários diferenciados em relação às agências bancárias aqui do estado. Nesta semana, aqui em Três Lagoas, tem agência que já retoma o horário de atendimento antigo para melhor solucionar os problemas do consumidor. A partir de terça-feira, dia 23, as agências da Caixa Econômica Federal passam a funcionar em Três Lagoas das 10 horas da manhã às 3 da tarde. A Caixa Econômica será o primeiro banco, a primeira agência a retomar os horários normais. Os outros bancos, eles vão retornar, mas de maneira gradativa, porque muitos deles ainda têm uma deficiência no seu quadro de funcionários. Ainda tem funcionários, tem colaboradores das agências bancárias que estão trabalhando em home office, outros estão de licença. Então, à medida que vai diminuindo essa pandemia, o banco também está chamando os colaboradores para trabalhar de maneira presencial. De acordo com o Sindicato dos Bancários de Três Lagoas, outras agências já estavam praticando o horário de atendimento regular, como era antes da flexibilização. Praticamente uniformizado, porque o Banco Itaú e o Banco Bradesco estão atendendo no mesmo horário, que seria das 9 às 14. Das 9 às 10, atendimento prioritário para aposentados, portadores de necessidades especiais, e, a partir das 10 às 14, atendimento ao público em geral. Banco do Brasil, por enquanto, isso pode mudar, isso pode alterar a qualquer momento, mas ainda mantém o atendimento das 9 às 13. A Caixa Econômica volta ao horário anterior, que era das 10 às 15, e o Santander está atendendo no horário ainda mais estendido, das 9 às 10, prioritário, e das 10 às 15, ao público em geral. Então, eles estão ficando abertos das 9 às 15. Então, está praticamente alinhada a abertura das agências. A única que ainda fecha um pouco antes, um pouquinho mais cedo, é o Banco do Brasil. E ainda pode mudar, isso pode alterar a qualquer momento, já que a FEBRABAN deixou livre para os bancos praticarem o horário que melhor lhe convier nesse momento ainda de pandemia. Bancos atendendo no horário já estendido, o Banco do Brasil mantém das 9 às 13, que está um pouco reduzido ainda, mas o restante das agências já estão fazendo o horário de atendimento normal, fazendo as triagens, não estão mais entregando senhas para o dia posterior. Então, já está começando a normalização do horário de atendimento bancário. A presidente do Sindicato dos Bancários fala também em relação às eventuais situações de demora no atendimento e sobre o tempo de permanência dos clientes nas agências. Pode acontecer de ter alguma demora no atendimento, mas o que está acontecendo hoje são triagens, como sempre foram feitas, sempre houve distribuição de senhas. Não é aquela distribuição de senha anterior, mas a tendência é que se normalize. Isso aí realmente é uma situação do banco, com o PROCON. Tem a lei que determina a permanência, não são só 15 minutos, então tem os horários de... tem dias que são 15, tem os dias de pico que são mais, 20, 25. Então, o que acontece? Por que essa demora no atendimento? Pela falta de funcionários. E o que o sindicato faz em relação a isso? Cobra dos bancos, todo ano, na nossa convenção coletiva, contratação de funcionários. Então, a gente vem passando por momentos de PDV, que é o plano de demissão voluntária, muitas aposentadorias e reduzido, está reduzindo o número de bancários. Isso é um problema crônico. Somente a contratação de funcionários vai resolver esse tipo de situação. E é o que a gente cobra. Isso é um problema.